Boa tarde, crianças. A professora já começou a gravação sem a máscara, mas porém ela está aqui comigo. É para que vocês ouçam melhor a voz da professora. Então, que dia que nós vamos estudar hoje? Que dia da semana nós estamos hoje? Quinta-feira, dia 27 do 8 de 2020. Nós vamos estudar Natureza e Cultura. Ficha 12. Criança, nós estamos dia 27 de agosto. Será que nós estamos perto de terminar o mês? Será que ainda falta muito para terminar o mês de agosto? Ora, nós estamos no dia 27 e dia da semana, quinta-feira. Então, o que é que nós vamos estudar nessa atividade? A professora vai pegar a atividade para vocês para te mostrar. A professora não trouxe aqui. Mas, ah, está aqui. Trouxe sim. Olha aqui. Aqui. Vamos olhar o número da ficha. O nome e a tecnologia. Natureza e cultura. O que nós vamos fazer aqui também? O que é que nós vamos fazer aqui também? Colocar a carta e o nome completo. E vamos desenhar nesse espaço. O que será que nós vamos desenhar? A professora vai mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu vou fazer uma leitura. A vida da família real ao Brasil. A família real chegou de Portugal, acompanhada por nobres soldados, empregados e comerciantes. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi recebida com festas e homenageadas com um tiro de canhão. Com a chegada deles ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro teve que se adaptar a novos hábitos de vida. Sim! Porque a família real, ela gostava muito de teatro, de música. E vieram muitas crianças, muitas pessoas da família real nos barcos. Porque eles chegaram de navio. E dentro desse navio, eles traziam alimentos, eles traziam móveis. Eles traziam muito pertences deles, porque eles iam morar aqui no Rio de Janeiro, no nosso país. E muitas pessoas vieram. Vocês ouviram? Vieram soldados, vieram empregados e além da família real também. Porque a família real possuía muitos empregados. Então, cada empregado tinha sua família. Então, vieram muitos barcos para cá, crianças. Na chegada da família real ao Rio de Janeiro. Então, nessa atividade, está assim. Antes de viajar, a família real e todas as pessoas que viajavam com ela, de Portugal, trouxeram muitas coisas para que pudessem manter o mínimo de conforto que estavam acostumadas. Sofá, cortina, cama, panelas, vitrolas, roupas. E as roupas eram diferentes. Eles também trouxeram papéis. Algumas dessas coisas foram muito importantes para a formação da cultura do povo brasileiro. O que será que a família real trouxe que foi importante para nós? Por exemplo, livros. Livros é uma impressora que estava sobre a responsabilidade de João VI. Esta foi uma impressora. E o que aconteceu? Começou-se o jornal. Nós tivemos a história de criança escrita. Olha, lá no passado, já tinha pessoas que se preocupavam em escrever. Vocês lembram do primeiro aniversário? Eles desenhavam as pedras. Por quê? Porque eles queriam registrar a sua passagem naquele lugar. Eles queriam contar a história daquele lugar. E assim as outras gerações também. Como nós. Por isso que nós temos que gostar de escrever. Nós temos que gostar de desenhar. Para nós registrarmos o nosso pensamento. As nossas respostas. E aqui vocês vão desenhar. Além da máquina de impressão que ele trouxe. E dos livros. O que mais eles trouxeram dentro daqueles navios? O que mais eles trouxeram? A professora citou um exemplo. Eles trouxeram móveis. Eles trouxeram sapatos. Roupas. Panelas. Livros. Eles trouxeram cortinas. O que mais eles trouxeram? Para que eles vivessem aqui no Rio de Janeiro. No nosso país. Então, vamos desenhar aqui. A professora vai ficar esperando com muito carinho essa atividade. Beijo. Tchau. Tchau.